Compartilhados dos meus shorts Próximo 4 E as lindas E as lindas E o antepo Foi tão limpa Próximo 4 Próximo 5 Próximo 5 Próximo 2 Música Pergunte para seus amigos qual a personalidade de vocês é R.L. Música 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 O que você gosta e não sabe porquê? É isso que você vê, é isso que... Seu casal favorito? O que? Sua... Ah, dá um enlouca, volta a cesta E como uma gelada, nem volta a minha conversa Sabe se alguém fez isso que você está feliz? O que você vê, é isso 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 que você vê. Quando eu falei que te amava, mas hoje eu já te esqueci, é isso que você vê, 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 é isso que Comigo o amor foi de verdade Que fez da minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beceu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Na vida pode existir milhares Mas nenhum vai ser como você Que comigo...